E quem diria, olhando para trás Que essa história ainda tinha um final feliz Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor E quem diria, depois de tanta coisa E de tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chamem todos para ver, façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E ele se ama Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E ele se ama Nunca mais irá mudar Tragam cada dia Mais amor Já existiu Chame todos para ver, façam grande festa nascer Qualquer de bela história E o que Deus sai e o que Deus sai E essas malandras Assanhadinha Assanhadinha Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Só quebrar, o quebrar, o quebrar Vem pra malada Fica doidinha E também Não deixa não Deixar de ser vaqueiro, me forrói ou me botão, não deixo não Margar o meu chapéu pra luna gel, meu Deus do céu, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, me forrói ou me botão, não deixo não Margar o meu chapéu pra luna gel, meu Deus do céu, não deixo não Não, 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 como o que amava, me amava Não, 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 namora nunca o nome fechado Não, 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 não Amigo, pra sempre, para sempre, amigo, sim, se Deus quiser